E hoje eu trouxe uma receita de cuca com recheio de doce de leite que é simplesmente demais. Eu cheguei um dia na casa da minha mãe e estava essa delícia lá. Aí então eu pedi para minha mãe me ensinar e foi uma receita que ela aprendeu com uma amiga nossa. E gente, é tudo de bom e eu trouxe com muito carinho para vocês. E a gente vai logo começar a fazer a farofa da cuca. Em um recipiente a gente coloca a manteiga, a canela em pó a gosto, o açúcar, a farinha de trigo. E depois é só colocar a mão na massa, misturar bem os ingredientes até que fique uma farofa. Farofa pronta, a gente reserva. E aí na batedeira a gente vai colocar os ovos, o açúcar e vamos bater bem. Com os ovos e o açúcar bem batido, a gente vai acrescentar o óleo. Com o óleo já bem misturado, a gente desliga a batedeira e aí vamos acrescentar o leite e a farinha de trigo. Aqui eu coloquei uma xícara, já liguei a batedeira e aí vou colocando aos poucos o restante da farinha de trigo. E por último a gente coloca o fermento em pó. Aí com a ajuda de uma colher, uma espátula, vai passando aí nas laterais, como você tá vendo no vídeo, pra que misture por completo essa massa. E tá prontinho. Agora é só desligar a batedeira. Aí transfere a massa pra uma forma untada e enfarinhada. E por cima da massa eu coloquei doce de leite. Cozinhei uma lata de leite condensado por 45 minutos na panela de pressão, esperei esfriar e aí com a ajuda de uma colher, fui colocando por toda a massa. Você pode fazer o diferente, colocar um pouco de massa, aí depois colocar o recheio e por cima mais uma camadinha de massa. Vai ficar uma cuca assim, super recheada, né? Mas pra quem gosta, é bem legal. E também dá pra usar aqui a goiabada, que é tudo de bom com essa cuca, como recheio, certo? Depois coloque pra finalizar a farofa por cima. E aí é só levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 40, 45 minutos. Tá prontinha a cuca de doce de leite. É rapidinho, já fica pronta. E é só preparar aquele café e chamar toda a família. O bom aqui é esperar esfriar pra depois você cortar e servir, né? Mas quando a fome chega na frente, a gente já vai logo cortando e aí ela fica muito fofa, gente. E com bastante recheio, ela ficou um pouco aqui difícil de eu cortar. Mas olha só que delícia, que massa mais fofinha. Se você gostou também dessa receita, já deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo pra ajudar na divulgação. E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Já se inscreve no nosso canal, ative o sininho pra receber toda a notificação. E nos siga nas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Instagram, como o Kitudes da Rode também. Agora corre e vai preparar essa cuca pra sua família e pode ter certeza que todo mundo vai amar, tá bom? Tenham todos um abençoado final de semana. Se cuidem. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho